A Superbola costuma falar que faz camisas raiz, né? Isso não é de hoje, não. Olha só essa aqui do nosso lado, uma camisa bem retrô. Alô, pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que a gente tá aqui com camisas do Juventus de várias épocas, de vários períodos. A gente vai mostrar uma aqui, que ela veio logo depois da camisa azul do Juventus, né? Depois que o Juventus fez a camisa azul com a Superbola, a Superbola parece que deu uma traumatizada. Eu falo isso de brincadeira, mas eu acho que tem um fundo aí de razão, tem um fundo de verdade aí. A Superbola ficou tão traumatizada com o desastre da camisa azul, que passou a fazer umas camisas bem mais conservadoras pro Juventus, bem mais tradicionalistas, né? E aí, o resultado disso vem logo na sequência, na primeira camisa feita depois da camisa azul, da fatídica camisa azul, que foi essa aqui, esse modelo 2016 do Juventus, um modelo totalmente inspirado nas camisas dos anos 70, né? Ele é praticamente uma camisa dos anos 70 numa versão moderna, com tecidos modernos. Porque a única diferença que vai ter realmente é que essa faixinha aqui, no punho da manga, ela não é completa, ela é só um pedacinho aqui, né? Só um pedacinho, que é um pedacinho elástico, inclusive, né? Que essas bainhas aqui foram feitas do mesmo estilo que se fazia nos anos 70 com brancas, né? Com o friso grenar, que agora é careca, agora é redonda, né? Como queiram, tem aí os elementos bem inspirados mesmo naquela dos anos 70. Essa camisa tem um tom de grenar um pouco mais puxado pro vermelho, né? E tem também uma outra coisinha que diferencia daquelas antigas, né? Que é aqui atrás. Aqui atrás tem uma palazinha aqui, né? Que divide a camisa, a parte do ombro com a parte de trás, aqui com uma costura aparente. O numeração, o número quadrado, o número bonito também, né? E a gente vai falar dos patrocínios logo, logo, né? Mas primeiro a gente já olha aqui que tem a Esfirra Juventus que patrocinava as mangas, né? Ela passou aqui, aliás, desculpa, a Esfirra Juventus que patrocinava os ombros, passou aqui pras costas, né? Porque nos ombros entrou uma outra marca. Nos ombros e também aqui na parte central, aqui com o Patrocínio Master, no espaço principal, entrou essa marca usual do Cruz Química, que é uma empresa aí de produtos químicos, fazia resinas, alguns produtos até pra ser usados como insumos industriais mesmo, né? Não é empresa de produtos pro varejo, não. Esse patrocínio aqui, ele estreou primeiro só nos ombros, né? Depois ele passou aqui pro centro da camisa. Inclusive no jogo contra a portuguesa, que o Juventus venceu no Calendé, quebrando um tabu de vários anos sem vencer lá, a camisa era branca e tinha patrocínio só aqui. Aqui nas mangas tinha esse patrocinador aqui, que era a empresa que era responsável por fazer os ingressos na época. Aliás, foi o maior com que o Juventus começou até a vender ingressos online e tudo, né? O patch da camisa é o mesmo de 2015, né? Aliás, de 2015 nós estamos devendo o vídeo ainda, faremos, né? Então tem um patch aqui com holograma, é um patch pesado, um borrachado, né? Ah, e outra coisa, essa camisa foi usada só no primeiro semestre de 2016, né? No segundo semestre a Superbola sai do Juventus e entra de novo a Deca, né? A Deca fez o retorno ao Juventus. E aí o patrocínio da camisa também deixou de ser esses que a gente vê aqui e passou a ser um lote de coisas, né? Um monte de patrocínios. É uma camisa que eu acho até bonita, ela é pelada, ela sem os patrocínios é bonita. Tá aqui no vídeo, pra quem não viu ainda, nós já fizemos um vídeo daquela camisa lá. E é isso aí, é uma camisa bem retrô. Se a Superbola gosta de falar que faz camisas raiz, bom, isso não vem de hoje, né? A gente vê que tem aqui uma camisa bem tradicional. Bom, pessoal, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo aí, se vocês gostaram. Comentem aí se vocês gostavam dessa camisa. É uma camisa que, assim, passou muito rápido. Eu acho que também não foi das que mais deixou saudade da Superbola, não. Mas também tá aí deixando a sua marca no Juventus em uma temporada que foi difícil, né? A Série A2 de 2016 foi uma temporada bem difícil, foi um campeonato bem difícil. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo com outras camisas e mais histórias. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo com outras camisas.